Eu sempre falo, cara, eu acho que por mais que Deus te ilumine, mas você tem que colocar vontade, determinação, você tem que acreditar nos seus sonhos, nos seus projetos, né, porque a vida tem que ter obstáculo, né, porque sem obstáculo também fica chato, senão Donizete não estaria aqui agora contando uma história legal, que eu acho muito legal a minha história, que é uma história de um cara que veio, assim, de uma dificuldade muito grande, que eu falei merda, que é verdade, eu fui lavageiro, eu cuidava de porcos, eu passei sufoco muito, eu não tinha nem às vezes o que comer, eu ia pro treino, andava 25 quilômetros a pé pra treinar e depois voltar 25 quilômetros pra casa de novo, sem um ovo no estômago.